Muitos preferem esconder as suas imperfeições do que expor elas, buscar ajuda. E hoje eu queria falar com você um pouco sobre o orgulho. No lado ocidental do Monte Hermon está o Rio Jordão. Ele é raso, estreito e barrento. Já no lado oriental do mesmo monte está o Rio Farpar. Ele é mais largo, mais cristalino e muito mais profundo. Sabia que era por isso que Naamã ele sugeriu mergulhar no rio que estava mais propício ao mergulho do que no Rio Jordão? E através desse vídeo quero te deixar dois pontos importantes sobre a história de Naamã. Primeiro, a sua cura não está no seu território. Do lado do oriente o rio é melhor, o rio é mais limpo. Lá é mais perto para Naamã. Lá ele manda. Mas a cura não estava onde ele era o general. Nunca está. Ele precisou sair do seu território e ir aonde ele não era nada para ser curado. Segundo e último ponto. Lepra é pior do que barro. O cara, como eu disse, tem lepra. Ele fede, o seu corpo é cheio de feridas. Mas ele tem nojo de entrar no Rio Jordão. Ele prefere entrar no rio mais cristalino, no rio mais limpo. E tem gente exatamente assim, cheia de lepra, mas julgando os Jordãos da vida. Essa é a nossa geração. Leprosos falando mal da lama do outro.